Olá mestizos e mestizas do Brasil Hoje eu vou melhorar Infraire modo solo Partida ranqueada Não se esqueça, se inscreva no canal Compartilhe E deixe seu like galera Vamos de novo E assim eu não vou cair galera É igual o mestre aqui É igual o mestre Não Só vai tirar o mestre A sombraira Não Só vai tirar o mestre Não 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 É igual o mestre É igual o mestre Não 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 É igual o mestre Essa é a guarda aí. Olha o top. O que é isso? 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 Amém.